Olá, então vamos iniciar aqui os estudos relacionados ao módulo frente de caixa, no caso ao bloco frente de caixa, o módulo PAF-SF, ok? Bom, então meu nome é Cláudio de Barros, sou eu quem vai ministrar aqui esse treinamento para você. Bom, inicialmente, para realizar então os estudos relacionados a esse módulo PAF-SF, nós estamos aqui acessando a página do projeto ACBR Framework. Então, esse projeto é uma iniciativa com conteúdo livre para permitir o uso dos componentes ACBR. Se você ainda não conhece os componentes ACBR, esses componentes ACBR foram desenvolvidos inicialmente para Lázaros e Delphi, que são componentes que facilitam a utilização, no caso, a comunicação com vários modelos, com vários tipos de ECF, além também de realizar alguns outros procedimentos relacionados à automação comercial. É interessante você dar uma lida aqui nas informações do projeto ACBR, para que você compreenda o que é o projeto ACBR. O projeto ACBR original, vamos dizer assim, ele foi feito em Lázaros e também pode ser utilizado no Delphi. Agora, já o projeto ACBR Framework, ele é um projeto que utiliza os componentes do ACBR, o ACBR principal, só que você pode utilizar esses componentes em outras linguagens, como, por exemplo, no C Sharp e também no Java. Então, nós temos aqui o ACBR Framework .NET e temos aí o JACBR Framework. No caso, o .NET é para utilizar lá com o C Sharp e o JACBR Framework para utilizar com o Java. Bom, então, é interessante, como eu falei anteriormente, que você dê uma lida nas informações aqui do projeto, e para que você compreenda o que é o projeto ACBR Framework. Nós temos aqui um link para o download. Então, o download você deve realizar através do SVN. Apesar de nós termos aqui um link para você realizar o download do JACBR Framework. Então, aqui nós temos, na verdade, aqui temos o link apenas para as bibliotecas. Você não vai realizar o download aqui através desse link, ok? Então, você vai acessar aqui essa aba Downloads, tá? E aqui, o código fonte, ele está disponível através do SVN. Na verdade, nós temos aqui o JACBR Framework já compilado, tá? Que é o JAR mais as DLLs para o Windows 32-bits, tá? Lembrando que esse framework, ele funciona apenas com o JRE 32-bits, tá? Mesmo que você tenha o Windows 64-bits instalados, você deve instalar o JRE 32-bits para que seja possível utilizar esse framework, tá? Ele não é compatível com a versão 64-bits do JRE. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui esse link, tá? Aqui tem informações do que é o SVN, tá? Então, é uma alternativa para ter sempre a última versão do projeto, né? No caso, a versão de desenvolvimento aqui nesse caso. E você também vai ter acesso ao código fonte, tá? Então, aqui, ó, você vai utilizar esse link, tá? Para realizar o Download do ACBR, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, então? Eu vou criar aqui uma pasta, aqui dentro de projetos. Eu vou criar aqui uma pasta chamada ACBR, tá? E vou agora, na verdade, eu já tenho instalado, tá? Eu vou utilizar o Tortoise SVN, tá? Inclusive, aqui na página do projeto ACBR Framework, tem um link para essa aplicação, tá? Então, você acessa aqui esse link, tá? Faz o Download aqui do Tortoise SVN, tá? De acordo com a versão aí do sistema operacional. No caso aqui, você deve... Se você tem um sistema operacional 64-bits, aqui você pode utilizar a versão 64-bits do Tortoise, tá? Isso aqui vai ser apenas para você baixar o código fonte, ok? Depois de baixar e instalar, você vai aqui copiar esse endereço, tá? E aqui, na pasta que você criou, você vai vir aqui na opção SVN Checkout, tá? Então, aqui, ele já trouxe aqui o endereço que eu copiei, tá? E você vai, então, clicar em OK. Então, o sistema, ele vai fazer o Download. Aqui deu um problema no certificado, tá? Mas eu vou aceitar, de qualquer forma, esse certificado. Na verdade, aqui é porque o certificado, ele já está vencido, tá? Então, por isso que ocorreu esse problema, tá? Então, mas na verdade, aqui você pode baixar sem problemas esse código fonte, tá? Ele venceu aqui no dia 6 de julho. Então, vou aceitar esse certificado. Então, o sistema, ele vai realizar o Download aqui do código fonte, tá? Bom, eu vou finalizar aqui, então, esse vídeo. E nos próximos vídeos, nós vamos realizar aí outras instalações, tá? E depois nós vamos acessar aqui esse framework. Nós vamos ver quais são os procedimentos para compilar esses fontes, tá?